O inverno frio, muita roupa e até alguns deslizes na alimentação podem ocasionar ou ampliar as alergias. Com os pets não é diferente, só que eles não falam para demonstrar esses incômodos. As alergias em mascotes são o nosso assunto de hoje. E nós vamos entrevistar a médica veterinária Gleide Marciano, que nos ajuda a esclarecer dúvidas sobre esse assunto. Doutora Gleide, é normal alergias nessa época do ano, principalmente por alimentação errada, né? Boa noite. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. É normal, sim. É muito normal nessa época, principalmente a alergia causada pelo uso de roupa. Gleide, tudo bom? Prazer falar contigo mais uma vez. As roupinhas, vamos botar aí também. A gente teve agora, a Lua apareceu, uma das pets da nossa telespectadora. O pessoal busca o nome aí pra eu dar o nome certinho da nossa telespectadora, mas eu me lembro da cadelinha a Lua. Tava com um cobertorzinho. Então tem as roupinhas, tem as cobertas. Podem desencadear alergias às cobertas também. E outra coisa que eu acho que é difícil pra gente, é difícil pra eles. O banho. É, é complicado, Bives. Tudo bom? Tudo bom, Gleide. Guri, assim, ó. Essas roupas sempre são complicadas, principalmente em animais com o pelo mais longo, sabe? Ele acaba embolando lá dentro. Outra coisa é o tecido que a roupa é feita e o produto com que ela é lavada, né? Então, normalmente a gente usa um sabão em pó normal, sei lá, um sabão bem comum mesmo, tá? Um homo, um ariel, enfim, brilhante. Não vou fazer propaganda de nenhum. Mas muitas vezes os animais são alérgicos a esse tipo de produto, né? Então a roupa é lavada assim, é colocada maciante, coisa assim, e acaba causando realmente uma alergia na pele. Além de que, nos animais com pelo mais longo, ele acaba embolando pelo próprio roçar com o pano, né? Com a roupinha. Ele acaba embolando, criando nós. O animal fica super desconfortável com aquilo, muitas vezes tenta se coçar mesmo por cima da roupa, né? Acaba se mordiscando e se machucando. E, claro, aí essas bactérias comuns que já tem no organismo, elas acabam se tornando invasoras e causando lesões na pele, né? Muitas vezes com pústulas, com formação de pus, de crostas, enfim. Pois assim, então às vezes tu tem a base, é só o embolar da pele, tá? O embolar do pelo, tá? E o banho e o Glade? E como é que funciona o banho nessa época do ano? É uma boa época pra se banhar, né? O nosso pet ou a gente tem que esperar um pouquinho? Como é que a gente deve fazer isso da melhor forma? Não, o banho na realidade em si, ele não é problema, né? O problema é o choque térmico, é tu tirar um banho de um lugar quentinho e colocar imediatamente num local gelado, tá? O secador também muito quente, ele pode às vezes fazer lesões na pele, né? Bem na parte superior da pele, bem na epiderme, tá? E aí também propicia a entrada de fungos e bactérias, enfim. Então o banho não é problema, tá? O problema é essa forma de dar o banho e de fazer a secagem, tá? Outra coisa que eu recomendo ou que eu não recomendo é o uso de perfumes, isso independente da época do ano. Isso causa um mal-estar o animal que não é natural, aquele cheiro pra ele, que não gosta daquele aroma, né? Por isso que eles chegam em casa, ai, tá faceiro, veio do banho, tá se esfregando todo. Não, na realidade ele quer tirar aquela coisa que pra ele é uma inhaca, né? Então isso também, aí tu põe, dá um banhinho, põe um perfume, põe uma roupinha já perfumada em cima, tu causa uma irritação no animal, tu causa inclusive uma rinite, alguma coisa assim bem chata, bem desconfortável pra ele. É, não, olha, eu tô vendo aqui as suas dicas extremamente importantes, que eu acho que você quer uma boneca, vai botar perfume, vai botar roupinha e tal, e aí o bicho sofre, como você falou, gostei, é uma inhaca, o que é perfume pra ti pode ser uma inhaca pro bicho. Deixa eu te perguntar uma coisa, doutora Cleide, e a ração e petiscos podem gerar alguma alergia também ou ampliar as existentes? Pode, pode sim, com certeza. Eles têm alergias alimentares que nem nós, não são todos que têm, quer dizer, tem gente que pode comer um quilo de chocolate, tem gente que se comer um pedacinho tá com a pele toda ensambuada, né? E eles é a mesma coisa, tem alimentos que podem causar muito problema pra eles, principalmente se tiver já uma predisposição aquilo, né? Então tem bichos que vão comer tudo que é coisa e não vai dar nada, e tem animais que sim. Então a gente tem alguns alimentos que eles são mais alergenos, né? O chocolate, o tomate, o sal, esses temperinhos em geral, assim, eles são muito alergênicos, né? Então o ossinho de churrasco, ah, mas eu lavo bem, eu cuido bem disso, eu tiro toda a gordura e lavo. Não adianta, aquela gordura da carne, aquele sal, ele já tá entranhado no osso. Então pra um animal que tem uma predisposição a ter alergia, isso aí é o ouro, né? Fazer a festa no corpo dele. Bom, e agora a gente tem que diferenciar as fases da vida também, né? Tem diferença cuidados especiais para animais idosos, pets mais idosos e os filhotinhos? Tem, tem assim, na realidade tanto os filhotes quanto os idosos, eles têm já uma imunidade um pouco diferenciada. Ela ainda, nos jovens ela tá se formando ainda, né? E nos idosos ela já tá abaixando, né? Então a gente teria uma diferença na realidade do adulto com essas outras fases, tá? Um animal que é alérgico, claro que ele lá da infância ele já deve mostrar que é alérgico. Mas tem alguns animais que vão mostrar fatores problemas alergênicos, problemas de pele a partir dos oito, nove anos por um erro alimentar lá do início. Quer dizer, ele vem oito anos comendo uma alimentação errada ou inadequada pra ele especificamente, né? E que vai estourar isso aí na pele lá quando ele for mais idoso, tá? Então, claro, a gente tem que ter cuidado em todas as fases, mas sempre vendo uma alimentação equilibrada. Então, um aquecimento equilibrado, uma roupa adequada, né? Com um tecido mais adequado, aquelas roupas que tu forra com malha, elas são menos prejudiciais que as que são com lã pura, né? A lã, ela é muito mais irritante, né? Então esses cuidados a gente tem que ter. E claro que no idoso tem que cuidar muito essa coisa de temperatura, essa coisa de alimentação, porque tudo pode alterar. Ele já não vai ter um fígado funcionando normal, ele já não vai ter um rim funcionando normal, ele já não vai ter um coração funcionando normal, provavelmente, e isso aí a alimentação interfere muito, né? Bom, doutora Gleide Marcicano, sempre é um prazer conversar contigo e a gente espera em uma outra oportunidade, porque sempre é um sucesso o quadro PET. Quer ver, ó? Dá pra colocar na tela agora? Aí, ó, mais um PET, agora gatinho, ó. Flock, gatinho da minha sobrinha, Ju Menezes. A galera adora participar com os PETs aqui, Gleide. Então, fico com o convite para uma outra oportunidade com outro tema. Muito obrigado por nos atender e muita saúde pra gente, tá bom? Obrigada, um beijo pra vocês aí. Tchau, tchau, doutora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho